Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreva no canal, hoje tem jogo do Fluminense, super pré-jogo aí com o Bruno Calhau, às 9 horas da noite, então você que quer fugir da mídia tradicional, se inscreva aqui no canal, não deixe pra depois a sua inscrição, é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer conteúdo, vamos trazer muito conteúdo, entrevistas com ex-jogadores, e vão trazer muitas personalidades, então não deixe de se inscrever não, a sua inscrição é que faz a gente trazer mais conteúdo. E hoje, Chapecoense e Fluminense terá duas novidades, a gente fala assim, ah, Fluminense precisa de esse jogador, aí precisa de um jogador, mas às vezes dentro do elenco já tem esses jogadores, e um é o lateral esquerdo, o Mago, que pode ter uma oportunidade hoje, vai ficar no banco a princípio, o Zanilo Barcelos, mas de repente entra e faz um bom jogo, e já gera uma pulga atrás da orelha do Marcão, e também o Gustavo Apis, que foi indicação do Roger Machado, começa a crescer no Sub-23, no aspirante, e vai também ser relacionado, pode ser um jogador que também entra e também der conta do recado. Às vezes a gente fala, ah, tem que contratar, 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 e às vezes está dentro do elenco, mas só que você não consegue enxergar. Por que é diferente, cara? Existe o treino, existe a base, existe o jogo do profissional. Tem jogadores que não se adaptam, às vezes na base, e eles chegam no profissional e voam. E às vezes tem jogadores que destroem na base, vão para o profissional e não entregam nada. Então, vamos ver se o Fluminense vai dar essa oportunidade para esses jogadores. O Marcão está com o seu trabalho ainda, a torcida gosta muito do Marcão e tem uma paciência gigantesca. Não tinha com o Roger, mas é óbvio que o time já melhorou muito no lado do Marcão, mas ainda precisa ter aquela consistência defensiva, precisa ser aquele time lá do ano passado que tinha uma segurança na sua defesa, que era passada para o torcedor. Mas isso o Marcão já vem trabalhando e vem conseguindo também mesclar o ofensivo com o defensivo. Vamos ver se esses dois jogadores entram e dão mais opções para o Marcão e para o torcedor do Fluminense e para a instituição Fluminense, porque o G4, o G6, pré-Libertadores é logo ali. E ano que vem o Mário Bittencourt também ir no mercado de maneira inteligente, porque Libertadores, essa daí ficou com um gostinho de quero mais. Um gostinho que poderia ter ido mais longe, faltou um pouco de reforço dentro de campo. E também o Roger Machado não era o treinador ideal para a saída do Marcão, não era aquele treinador que a torcida falava, pô, esse cara veio para realmente fazer a diferença. Então é isso, 9 horas da bola rola, a gente vai daqui a pouco agendar aqui a nossa live. Então não deixe de se inscrever não, não deixe de dar o like. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.